Seu nome é? Alexandre. Alexandre? Carina. Carina. Quem vai falar? A Carina? Fale, Carina. Conte tudo. Então, pastora, assim, a gente já está junto há 16 anos. Porém, em 2010 nós casamos. Achamos que a gente precisava casar, né? Nós não tínhamos religião nenhuma, casamos numa igreja. Só que de 2010 pra cá, só é inferno. Na verdade, são 16 anos, eram de traição, muita ofensa. Muita briga, desrespeito. Foi quando ele me fez um convite pra vir pra terapia. Então, desculpa, haviam muitas brigas no relacionamento de vocês. Muito demais. Mas era aquela coisa normal, ou excessiva? Não, chegava a agressão física. Agressão física de ir na delegacia, de a gente dar parte um do outro e depois estar junto naquela mesma vida. Nem quero sair. Não tem como explicar, né? Agressões mútuas aí, ofensas, brigas. Tanto da sua parte com ela e dela com você. Justo. Agressões aí, traições também. Muitas traições, né? E uma vez eu falei, vou levar ela na pedoterapia. Foi aí que mudou nossa vida. Como é que começou a mudar? Foi assim? Chegou, mudou ou foi aos pouquinhos? Quando ele me convidou, eu até falava pra ele, ah, vida sentimental, a gente não tem vida sentimental. Eu já não gosto mais de você, você já não gosta mais de mim. Então, a gente falava, a gente se ofendia muito em questão sentimental. Que eu falo até pra ele, né? Que eu falava que era o encosto na minha vida. Você é um encosto na minha vida. Chamava ele de encosto? Eu não sabia o que era encosto, pra você ver. Falava, você é um encosto na minha vida? Some da minha vida, me deixa em paz. E ele, por si próprio, também falava isso. Quando ele me convidou pra terapia, eu vim. E no primeiro dia da terapia, eu senti a presença de Deus realmente na minha vida. Eu senti Deus falar aquele dia comigo. Daí, depois da reunião, eu falei pra ele, olha, eu nunca senti o que eu senti hoje. Então, vamos fazer o seguinte, ou vai ou racha. Vamos ver no que dá. Ou a nossa vida muda ou muda. Se aquilo que ele falou lá no altar, que se não tiver Deus na nossa vida pra nos dar direção de como criar nossos filhos, de como abençoar o nosso casamento, se for verdade aquilo que ele falou, vai ao racha, então, vamos logo. Vamos ver no que dá. Começamos a vir na terapia, começamos a ter direção na palavra, até como educar nossos filhos, porque, querendo ou não, a gente se agredir, a gente brigava na frente dos filhos, a gente não queria nem saber quem estava perto. A gente não tinha respeito nem por nós próprios, eu não tinha por ele, ele não tinha por mim, e nem pelos nossos filhos, que viam aquela situação toda. Eu falo pra ele assim, que a gente casou agora, a gente parece que se conheceu agora. É como se aquele passado tenebroso fosse todo anulado. Não existe isso. A gente não lembra, se o senhor perguntar pra gente assim, qual foi uma das piores brigas? Eu não consigo tirar da mente. Apaga o seu passado. A partir do momento que você desce as aulas, que você realmente se entrega, que você procura, porque uma coisa é certa, tem pessoas que fazem só a sua vontade, procurar outra pessoa pra fazer a sua vontade. Não. Se não tiver Deus na vida da gente, nada vai pra frente. Mudou, então. Demais. Dá água pro vinho. Hã? Eu falo que é da água pro vinho, a gente mudou. Totalmente? Totalmente, passou. Deus abençoe vocês. Fica firme, tá? Fica firme, tá?